A dor, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu querer, o seu poder, sim, Cristo salvador me transformou. Minha vida, todo o seu, quero lhe consagrar. Ao teu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são, venham todos a fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo salvador me transformou.